Opa, tudo certo? Boa semana pra você. Chegamos ao dia onze de dezembro de dois mil e vinte e três no ar o análise de notícias internacionais. O assunto de hoje desemprego, elninho e juros, o que analistas observam para entender os rumos do PIB no Brasil. Bom, sem os efeitos, vou te contar a partir de agora, né? Sem os efeitos da super safra que carregou o produto interno bruto brasileiro no primeiro semestre, o novo resultado da atividade confirma a expectativa de analistas de uma desaceleração da economia. Neste terceiro trimestre, o PIB do país teve uma alta de apenas 0,1% conforme divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Especialistas esperavam o resultado entre queda de 0,5% a estabilidade em relação ao trimestre anterior. Agora, as atenções estão no futuro. Quais fatores podem desencadear uma desaceleração mais intensa e quais podem reverter a tendência e trazer um ritmo melhor para dois mil e vinte e quatro? Os economistas têm tido dificuldades para cravar os resultados em suas projeções. Parte disso porque não é mais tão intuitivo saber os efeitos de medidas macroeconômicas no dia a dia. A alta dos juros ainda não causou efeitos significativos no mercado de trabalho, o que ajuda o país a manter o consumo. Com o consumo presente, o setor de serviços tem resistido. Desacelerou, mas em ritmo mais lento do que o esperado. Além disso, possíveis impulsos fiscais do futuro, como o pagamento dos precatórios atrasados, podem injetar bilhões na economia e, consequentemente, acabar aquecendo a demanda. Por um outro lado, o patamar de juros ainda é alto e os efeitos podem se arrastar e atingir os próximos meses. Ao mesmo tempo, esses efeitos dos juros e do alto endividamento das famílias, que haviam impactado pouco o consumo, passaram a mostrar mais as caras. E um outro ponto de piora é o cenário externo. Uma recessão nos Estados Unidos pode retrair os investimentos globais e complicações da China podem afetar nossas exportações. E, por fim, o cenário é de incerteza sobre os efeitos do El Ninho na safra 2023, 2024 e boa parte do PIB deste ano vem das commodities agrícolas. Essas dúvidas que permeiam a cabeça dos economistas são chamadas de balanço de risco, no jargão dos profissionais. E ainda tem um detalhe importante que a gente precisa destacar, que qual será o impacto da reforma tributária que ainda está em tramitação dentro do Congresso, agora na Câmara dos Deputados? Veja, todos já sabem que, inevitavelmente, o brasileiro vai pagar mais impostos a partir da reforma tributária. Esse é um ponto. Mais impostos, o empresário vai continuar contratando, vai demitir. Como será? A partir daí, também, tem a questão que envolve o déficit do governo, que pode chegar a 170 milhões esse ano e há uma promessa de zerar esse déficit, entretanto, uma promessa que o próprio presidente Lula já disse ser praticamente incumprível. Sendo assim, tem outras variáveis que podem fazer com que a economia dê sinais de fraqueza, né, ou de queda, de fato, em 2024. Vamos aguardar. Tem sugestão de vídeo para você. Daniel Toledo, mais uma vez, responde aos haters do canal. É só clicar aqui no link e aí, bom vídeo para você. Aqui no Análise, eu volto amanhã. Até lá.